Sou uma nuvem branca, domino todo o espaço, sou a luz do teu saber. Onde quer que estejas, eu sigo os teus passos, feliz daquele que em mim crê. Sou o pôr do sol, o anoitecer, entreguei a vida pra você viver. Sou o azul do céu, o amanhecer, sou o teu sorriso alegre, sou todo o teu ser. Habito a terra, os mares, os montes e os vales, em qualquer lugar estou. Nas dunas do deserto, no coração aberto, você sabe quem eu sou. Sou o pôr do sol, o anoitecer, entreguei a vida pra você viver. Sou o azul do céu, o amanhecer, sou o teu sorriso alegre, sou todo o teu ser. Enfim, sou a verdade, a eternidade, o perfume de uma flor. Vivo em cada prece, sou o pôr do sol, o anoitecer, entreguei a vida pra você viver. Sou o azul do céu, o amanhecer, sou o teu sorriso alegre, sou todo o teu ser. Sou o pôr do sol, o anoitecer, entreguei a vida pra você viver. Sou o azul do céu, o amanhecer, sou o teu sorriso alegre, sou todo o teu ser.